Música Olá meus irmãos e irmãs, beleza? E hoje basicamente vamos jogar uns carros aqui Então vamos ver o que que pega e o que que rola nessa partida aí Let's go moleque Voltamos aqui, então basicamente você já viu aí o começo Parece que é uma pisão e tal né mano Então vamos que vamos aqui, vai negociar Vamos pegar esse baú aqui Eu acho que só tem um baú aqui e tal Vamos fazer isso daqui, GG Eu acho que o que, ah tem dois, não só tem um Então basicamente não vai dar pra mim fazer dois negócios Então eu acho que eu vou, eu vou colocar água mesmo Pra mim tipo fazer uma MLG MLG, não sei como é que fala essa cabacei Basicamente eu me pegar a água aqui né Você já percebeu o que que eu vou fazer com a água E basicamente eu vou mudar isso pra cá Essa água vai vir não, na espada não né Lógico que não Aí, basicamente esses blocos são diferentes Eu percebi isso agora né moleque Então o que que nós vai fazer Ali tem um baú, certo? Aqui em mim não tem nenhum baú Aquele cara roxou pra outra ilha Aliás Ele está tepando aqui Aliás, esse corno Tava tentando roxar pra minha ilha mano Olha só, pra você ter uma ideia Tava tentando roxar aqui, seu corno Aí, morre Já matei um Cara é viado mano Eu aqui na humildade E o corno vem e tenta roxar na minha ilha mano Então basicamente cadê Eu acho que ele matou o cara que tava aqui na ilha De carne Basicamente tem um pão aqui pra nos salvar Vamos é mudar aqui Opa, mudar assim e assim Vamos comer esse pão aqui Tem aquele cara ali Ele tá suave na dele Tá de boa na dele né Na lagoa tá de boa Tá sensacional Vamos fazer uma MLG Não sei se é MLG que fala Se não for me perdoa e tal Então basicamente vamos colocar esses dois blocos aqui E vamos fazer o que Vamos pegar negócio Pelo jeito não tem Não tem machado pra pegar né Então basicamente vai ser na mão mesmo Vai ser nos tempos antigos Tá ligado Então vamos pegar aqui GG Eu acho que 3, 3 dá Basicamente meu mouse tá meio bugado Chega no finalzinho Ele vai e para de De pegar Nossa eu pensei que Aquele cara tava vindo nas costas e tal né Aí vamos terminar Aí GG Pegamos 3 e agora O que é que nós faz Nós vem e faz isso daqui Passa isso pra cá Passa isso pra cá Isso aqui Feito isso nós vem E faz assim Assim e assim Feito isso nós fecha aqui Fecha aqui E sobe aqui Subindo aqui nós vem E o viado subiu pro outro lado né E pelo jeito ele tá comendo negócio aqui Pra colocar lava e tal Nós matamos ele E GG moleque GG Então basicamente o vídeo foi esse Se gostou deixa o like Falou E foi E aí